A Fantástica Fábrica de Chocolate, escrito por Ruald Dahl, é um conto maravilhoso e encantador que todos deveriam ler. O grande aprendizado nesta leitura é que a criatividade e a imaginação nos permitem transformar sonhos em realidade. Esta história segue Charlie Booker, um jovem garoto pobre que ganha uma visita à famosa fábrica de chocolate do Sr. Willy Wonka. O Sr. Wonka abriu sua fábrica para quatro crianças sortudas e Charlie foi a única pessoa a ser escolhida para participar da excursão. Durante a visita, Charlie e os outros três ganhadores descobrem que o Sr. Wonka tem muitos segredos escondidos em sua fábrica. Eles também descobrem que o Sr. Wonka está procurando alguém para herdar sua fábrica quando ele se aposentar. A partir daí, as crianças começam a competir entre si para ver quem conseguiria o prêmio final e herdar a Fantástica Fábrica de Chocolate do Sr. Wonka. Esta história é cheia de personagens interessantes e divertidas, como o Sr. Willy Wonka, os Oompa Loompas e os quatro grandes ganhadores. Violette Beauregard, Veruca Salt, Mike Tiave e Augustus Glow. Cada um com suas próprias personalidades únicas e carismáticas que tornam esta história tão divertida de ler. A narrativa fluida do autor nos leva em uma viagem incrível através dos corredores da fábrica de chocolate enquanto exploramos os mistérios deste mundo misterioso e encantador. A Fantástica Fábrica de Chocolate é uma obra-prima literária que todos deveriam ler pelo menos uma vez na vida. É cheio de lições sobre amizade, honestidade e coragem que qualquer leitor pode aprender com este livro maravilhoso. Roald Dahl foi capaz de capturar a imaginação das crianças com sua narrativa envolvente personagens cativantes e isso tornou este livro um clássico moderno para todas as idades. Me esforcei para fazer essa resenha em dois minutos, então por favor, curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Muito obrigado!